Sejam muito bem-vindos a mais uma sexta-feira, sextou, com novidade, hein? Com novidade aí, ó. Análise com a live. Alguém tinha perguntado, eu acho que, não sei se foi o Marco Gaspar, quem foi que perguntou. Falou, pô, fala aí, vocês estão com o Book 4 Ultra aí pra testar da Samsung? E aí eu falei, é verdade, eu falei, não, não tamo. Só que, quarta-feira, rolou o evento da Samsung. E aí era o evento que eles chamaram alguns influenciadores, eu fui chamado, fui lá, participando no Planetário aqui, inclusive, no Ibirapuera, né? Fui lá participar e era, obviamente, o anúncio da nova linha Galaxy Book 4, inclusive desse Book 4 que eu saí daquele evento já, com desse. Olha o logo, faz esse movimento de novo aí, Ibirapuera. Já temos uma diferença aí, né? Ó, 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 quase RGB, né? Dá pra chamar aí de quase RGB, mas hoje nós estamos aqui com o Galaxy Book 4, tá, pessoal? Lançamento aí da Samsung, eu já saí do evento com ele na mão. Mano, os eventos da Samsung são muito bons por causa disso. Você vai no evento, você não tem que voltar e esperar o contato pra eles enviarem o notebook, não. Você sai do evento com o notebook na mão já, né? Voltei com o Book 4 aí, ontem mesmo eu já abri. E aí o Ibirapuera ontem ficou testando e tal, tentando conhecer o notebook um pouquinho. A gente não testou basicamente nada, jogo, essas coisas você não abriu nele, né? Não. Nada ainda. Só instalei o básico, que é Steam e Epic ali, mas não abriu o jogo em si. Exato. O Marco falou, cuidado com a tela, é um ponto pra falar depois, mas eu vou tomar um cuidado pra fazer esse movimento aqui. Aham. Então, estamos aí. De teste, estou rodando o primeiro agora, né? A gente tá vendo aqui, conhecendo a performance do processador, que é também a grande novidade dessa linha Book 4 Ultra. É, e outra, eu comecei falando e esqueci novamente que estamos, obviamente, com o VAP. Oi. Inclusive, estamos aqui com o TC, que, né? E aí, salve, salve. Aí, agora sim, estamos completos. E é o seguinte, pessoal, Book 4 Ultra lançado, eu vi no começo da live o pessoal perguntando, pô, já lançou o Book 4 Ultra, acabou de lançar o Book 3? Então, na realidade, não, né? Faz um tempinho já que o Book 3 foi lançado, foi no ano passado. Foi mais ou menos nesse mesmo período do ano passado. Mas fica uma curiosidade aqui, TC, que a gente falava que, pô, a ASUS traz os notebooks muito rápido, no lançamento, a Samsung trouxe, basicamente, simultâneo com relação ao mundo, né? Muito rápido. Ela lançou, basicamente, no mesmo tempo que o lançamento mundial ali. Então, trouxe muito, muito rápido esses notebooks, já com o hardware atualizado, né? A grande novidade dos Book 4 agora, parte da linha deles, né? É que agora eles estão com aquele Intel Core Ultra, um processador com aquela NPU, que é uma parte do processador dedicada à Inteligência Artificial. Então, ele tá com isso, mas nas versões Ultra, porque tem o Book 4 Ultra com o RTX 4050 e com a 4070, ele já tem essas placas de vídeo dedicada, que é o que aqui no canal a gente gosta. Por quê? Porque dá pra rodar jogo, certo? E temos mais novidades, tá? Porque esse Book 4 novo aqui, ele parece estar mais forte, principalmente na placa de vídeo. Porque o mal de ele ser muito fino é a questão de powers, né? É, então já, já, quando o VAP terminar o teste do Cinebench ali, ele mostra a finura. É que tá rodando um teste aqui, que a gente achou que ia terminar antes da live, mas tá terminando o teste, a gente já vai mostrar ele de ladinho. Estamos falando de um notebook extremamente fino, parece uma folha de papel. Se a gente pegar aqui um, sei lá, um Helios Neo e botar do lado desse cara, pô, dá uns três desse aí, né? Injusto até, né? É, injusto, só que, cara, qual é o hardware desse Note aí, VAP? Apresenta pra galera. Ele tem o Core Ultra, né? Essa é a versão mais cara, né? A versão mais top. Então é o Core Ultra 9185H, exatamente o mesmo processador que a gente testou no Zephyrus G16, que foi lançado esse ano também. E com uma RTX 4070, aí com uma diferença. Uma diferença muito importante, inclusive. Falou. Qual o problema de ser um notebook muito fino? Normalmente você tem que tirar energia, ele esquenta mais. São dois pontos que foram reclamações, até, de certa forma, entendíveis, né? A gente entende a causa no Book 3 Ultra, a que eles melhoraram. A placa de vídeo passou de 60 para 80 watts. Numa 4070, isso é muito bem-vindo, né? Na 4050 também, teve essa mudança, né? É, subiu as duas. A 70, a gente esperava um pouco mais dela na época. Aqui a gente vai ver se ela entregue um pouco mais do que a gente queria. Continua com 32 GB de memória RAM. LPDDR5 rodando a 7467 MHz, né? Então, são memórias soldadas, você não tem como fazer upgrade. Mas já vem uma boa quantidade, numa frequência bastante alta. E com um Tera de SSD. Com um slot livre para você conseguir fazer o upgrade, né? É tudo soldado dentro dele. A única coisa que você tem para mexer dentro dele é botar um SSD a mais, se você quiser. Mas ele já vem com um Tera também, né? É, já vem com um Tera. Se quiser, dá para fazer esse upgrade. Você falou sobre a fonte dele? Então, a questão da energia, por que eles liberaram 20 watts a mais nessa RTX 4050? É 70, porque trocou a forma de carregar, né? A forma não, a fonte de carregar. Isso já era previsto, né? Desde o final do ano passado o pessoal já tinha vazado algumas specs. Já começou a sair alguns vazamentos de especificação. A gente já previa isso, né? Já tinha quase confirmado. Antes ele carregava só 100 watts. Então, era 60 watts para a placa de vídeo, 40 para o processador em uso simultâneo, né? Mais ou menos. Agora subiu para 140 watts. Então, você consegue aumentar 40, 50 e 70 para 80 watts de potência. E libera um pouco mais para o processador também, que a gente vai ver o resultado aqui no Cinebench. Então, o Core Ultra, inclusive, teoricamente um pouquinho mais eficiente do que os 913 900H, por exemplo, né? Eu estava fazendo o teste do Cinebench aqui, eu bati o olho ali e já vi que tivemos melhorias também na performance do processador. E talvez o pessoal vai perguntar também sobre... Ó, falaram aqui. Alivia para a bateria também? A gente vai falar agora se... A gente pode até comentar aqui que a gente, antes de começar essa live, a gente fez um teste de bateria já nesse Book 4 Ultra. Quanto que pegou o Vap? Não, só uma coisa. O Book 3 Ultra tinha pego quanto no teste de bateria? Você lembra? Eu acho. Eu acho. Acho que é 7 horas e pouco. 7 horas e meia, talvez. Não, é 7 horas e pouquinho. Então, ele pegou 7 horas e uns quebradinhos aí no Book 3 Ultra do ano passado. Isso tanto na versão 4050 quanto a 4070, elas foram meio parecidas. Durava 7 horas no nosso teste, né? Bastante coisa. Mas, considerando que é o notebook mais voltado para a produtividade e não é o notebook gamer, né? Inclusive, já deixei isso claro. Vai ter muito hater aqui desse cara, mas é porque, mano, a galera não consegue entender. Isso aqui é um notebook muito mais voltado para a produtividade. Totalmente diferente. É tipo comparar PC com notebook, né? É tipo isso. É o mesmo nível de comparação. Sim, é um notebook para trabalhar. Claro, tem uma 4050 ou 4070 e vai tancar rodar jogo também, mas o foco é mais trabalho, né? Porque ela vem com selo de estúdio, né? NV de estúdio, né? É aquilo que a gente vê que foi pensada para você usar, fazer trabalho artístico, edição, alguma coisa assim. Mas eu estou falando isso porque 7 horas para um notebook gamer é bastante coisa. 7 horas para um notebook produtividade já não é tanta coisa assim. Mas aí o VAP testou porque uma das promessas do Core Ultra é que é um CPU mais otimizado. Ele vai ter inteligência artificial até para fazer as paradas serem mais eficientes. Quanto que pegou aí, VAP no seu teste de autonomia de bateria? Quase 50% a mais, esperando para pensar agora. Foi para 11 horas e 23 minutos. 11 horas e 23 minutos, meus amigos. Ele ficou colado no MacBook Air M1. Na prática, eu não sei se ele vai durar mais que o MacBook Air, porque a gente já falou aqui que o macOS, no geral, é mais otimizado. Ele gasta menos energia na prática, né? Mas isso significa que tivemos uma evolução no autonomia de bateria. Então já é uma grande evolução aqui do Book 4, né? E aí, curiosidade, se vocês quiserem ir no nosso site, só tem dois notebooks que ficaram na frente do Book 4 nesse teste. MacBook Air M1 e tem um outro que ficou na frente. Cara, esse é totalmente inesperado. Testamos segunda-feira que a gente testou, não foi? Foi, segunda, segunda mesmo. Foi. E o notebook que a gente testou segunda, pessoal? TUF Game F15, mano. A segunda, acho que a bateria dele foi de terça para a quarta. Foi, é, então ele ficou muito tempo aqui, cara. Então assim, o TUF tacou o autonomia de bateria de Book 4 Ultra, tá? Tacou o autonomia de bateria de Mac, para vocês terem uma noção surreal ali. Mas, então, aí teve uma evolução nessa parte, realmente, o Core Ultra, os Zephyrus, que a ASA tinha emprestado para a gente, a gente acabou tendo que devolver para eles por um tempo, eles vão emprestar de volta. A gente não chegou a testar a bateria lá. Então a gente estava nessa dúvida. Pô, será que os Core Ultra realmente estão mais eficientes? Porque era uma promessa, né? Eles seriam mais eficientes na parte energética. De acordo com o que testamos aqui nesse novo Book 4 Ultra, tivemos essa melhoria. Não sei até que ponto isso é mérito somente do Core Ultra, ou se tem alguma outra otimização ali, né? Só que aí tem um ponto, Vap. Aí você fala, tá, o Core Ultra, então, ele está mais eficiente energeticamente. Mas não adianta nada se ele tiver pouca performance. PC, quanto que o Book 3 Ultra, que tinha em 9, 13 900H, 13ª geração, né? Quanto que ele pegou no Cinebench aí? Nossa, bateria militar, vai só estar falando do TUF, né? Pô, o TUF foi bem demais, cara. O TUF ali foi muito, muito bem. Animal. Vamos lá, o Book 3 Ultra. Vamos comparar as versões, né? Porque a gente testou o modelo com 4070 e o modelo com 4050. Vamos comparar. Pega 9. O i9. Pegou 14.961. Tá, já era bem forte. Pra um notebook... Eu sei, o i9 é pra pegar mais e tal, mas é um notebook ultra fino e tal. E aí, esse aqui, deixa eu ver se já está disponível aqui pra Vap mostrar. Mostra aí, Vap. Quanto que pegamos aí? 17.132. Então, assim... Então, a gente já teve um ganho legal. 3.000 pontos, né? Basicamente. E no single core... Ah, esse single core, acho que ele deve ter empatado. 1.800 pontos. E aí, TC, o i9, 3, 960H do Book 3 Ultra, tinha pegou quanto? Mas por que que eu estou falando isso? Pegou... 1.910. É, no single core, o i9 foi melhor. Talvez porque era um H, e aqui é um Ultra, é um Intel Core Ultra, né? Mas o ponto é, nós ganhamos muita autonomia de bateria, pelo jeito, e não sacrificamos tanta performance de processador. Pra falar a verdade, estamos com mais performance até se a gente considerar o resultado multi-core, né? Então, interessante. Por um lado, a gente está meio assim com os Intel Core Ultra, tá ligado? Nós que somos gamers, né? A gente falou, pô... Caramba, será que o Intel Core Ultra é o caminho mesmo pra nós, que queremos performance? Mas pra esse tipo de notebook, que é justamente o Book 4 Ultra, acho que faz sentido. Se você vai ganhar autonomia de bateria, acho que vai ajudar na hora que você estiver fora da tomada, esse tipo de coisa. E vai ser difícil hoje, tá? Porque a gente vai ter que falar. Intel Core Ultra, Galaxy Book 4 Ultra, aí o Book 3 Ultra é Ultra. É, a gente vai falar Ultra toda hora aqui. Então, tá aí. Um resultado interessante. Aí perguntaram, pô, o i9 do Ultra, do Book 3 Ultra, era capado? Sim, assim como todo notebook ultra fino, era capado. Aí ele perguntou se esse aqui também está. Então, não precisa estar, porque parece que os Core Ultra da Intel, eles já são meio que focados nesse tipo de solução. Só pra vocês terem uma noção, o mesmo processador utilizado nesse Book 4 Ultra é utilizado no Zephyr G16, que nós testamos um tempinho aqui atrás no canal, né? É o Core Ultra 9185H. É o mesmo processador. E o Zephyr G16 também pegou 17 mil pontos e pouquinho, né, TC? Você tinha visto agora há pouco? Sim. 20 pontos atrás desse aqui. É, 20 pontos de diferença. Diferença mínima. Comparando ele contra o Zephyr G16, ele está com a mesma performance de processador. Aí, claro, placa de vídeo muda um pouquinho, né? Então tem essa mudança aí. Perguntaram se na blusa do VAP está escrito Taylor Swift, VAP. Está escrito Taylor Swift na sua blusa? Aí, blusa maneira, tá? Aí, ó, Taylor Swift dera tudo. Você sabe por quê, né? Hoje, fiquei sabendo que vai sair um clipe novo da Taylor Swift, certo? Está aí o álbum hoje. Está aí o álbum atocado. Está aí, ó. Está aí. Mas, enfim, é isso. Então, temos essa novidade aí nesses Book 4 Ultra. O Intel, né, um CPU mais novo que garantiu mais autonomia de bateria. Já, já a gente vai testar em jogos também para ver se teve alguma diferença. Outra diferença do Book 4 Ultra, pessoal, com relação ao ano anterior, é o logo. Vocês viram, né? Primeiro, a cor desse Note está um pouco mais clara, eu acho, do que ano passado. Ano passado estava mais chumbo, né? Estava mais escuro. É, ele estava mais para o grafite, né? É, ele está mais para cinza agora, né? Ele está um pouquinho mais clarinho aí. E o logo não é mais cromado. Agora, ele tem esse efeito holográfico aí bem legal, cara, ó. Dependendo de como é que a luz bate ali, ele chama essa atenção aí. Coisa que o Zé Filos perdeu, inclusive, né? Aí, ó, o Zé Filos saiu do holográfico para o cromado, ele saiu do cromado para o holográfico, né? Eles trocaram de posição aí. Mas é mais uma diferença que eu tinha anotado aqui. Eu anotei algumas coisas aqui para mostrar para vocês. É... Tá, aí você falou que agora a placa de vídeo está mais forte, na teoria, né? Vamos ver na prática. Aí, ponte agora é de 140 watts, acabamos de falar também. Acho que agora a gente pode falar sobre tela, Vap. Primeiro, a gente falou que ia mostrar a finura desse notebook. Para quem não conhece, o que é um book ultra? Tipo, ninguém nunca viu o book 3 ultra. Pô, que notebook é esse que vocês estão falando aí? Não sei o quê, nunca vi. Mostra para a galera, Vap, que notebook que é esse aí que a gente está comentando sobre. Toma cuidado com essa tela aí. Toma cuidado com a tela. Ou diferente. Tem que tomar um cuidado extra hoje, né? É... No book 3 ultra a gente nem tinha essa preocupação, mas... Olha a finura dele no notebook, meus amigos. Extremamente fino. A parte da tela, que é o grande ponto aqui de cuidado, de atenção, ela é impressionantemente mais fina. É ridículo a proporção da tela para o corpo do notebook, né? Então, se der a divisãozinha de lado, simplesmente dá para ver que a tela é uma folha de papel. Isso foi o que surpreendeu a gente no book 3 ultra. Quando a gente abriu e olhou, você falou, mano, não cabe uma tela aqui. Estranho. É, então... Mas, de fato, o OLED tem essa vantagem, né? É aquilo, né? Ele é extremamente fino. Talvez um dos pontos. É fino. A gente, entre aspas. É, vamos ver. Vamos ver aí, né? Mas, então, ele é muito, muito fino. Isso é surpreendente. Ele realmente... Ele acho que não está muito mais fino do que ano passado. Para falar a verdade, ele parece estar bem parecido. Ele acha que talvez a cor dê uma disfarçada. Talvez, mas, cara, o ponto é... Realmente, é um notebook bem... Não vou dizer tão portátil, porque é de 16 polegadas. Eu gostaria que a Samsung tivesse feito um book 4 ultra 14, tá ligado? Tem o Pro. Mas, é... É bem mais fino que o notebook gamer. Tipo, comparado com a Alienware. Mano, olha essa bundinha da Alienware aqui. E compara com o dele. É muita diferença de espessura, né? Então, ele é bem mais fino aí. E todo de alumínio também. A construção, realmente, é um pouquinho mais luxuosa. Muita gente está usando o termo seguinte. Ele é um MacBook com Windows, basicamente, né? Ele pega os aspectos do MacBook. Uma construção de um alumínio sólido. Um design um pouquinho mais minimalista. Inclusive, ele traz outras coisas que veio do MacBook. Que é a integração. Só que, ao invés de ser integrado com o iPhone, ele é integrado com os Galaxy. Smartphones da Samsung. E aí, tem vários tipos de integração lá. Ah, deixa você passar arquivos, fones, tudo isso aí. E é isso. Então, esse é um ponto aí interessante dele. Só conexões que ele realmente tem menos, né, Vap? Do que... De novo, é um notebook para produtividade. A gente chama esse notebook de Pro. Ou Pro Gamer, né? É um notebook forte, mas para uso profissional. Então, não dá para comparar com outros notebooks gamers. Ele, com certeza, vai ter coisas a menos. Por conta do projeto mais reduzido. Uma das coisas a menos é conexões, né, Vap? Apresenta aí o que temos de conexões. Aqui ele tem, bem na pontinha, a entrada de fundo de ouvido, né? O combo de áudio. Uma USB-A e um leitor de microSD. Então, na direita só isso. Na esquerda, não muito mais. São também três portas, sendo duas USB-C, Thunderbolt 4 e uma HDMI 2.1. Só que uma dessas USB-Cs você vai usar para carregar um notebook. Então, enquanto ele está conectado na tomada, você vai ter uma USB-A e uma USB-C para usar. É, a não ser que você use um hub e tal, porque aí você carrega via hub e tal, e você aumenta mais. Mas, originalmente, né, você carrega ele via USB-C. O que, para mim, é uma vantagem, né? Mano, eu gostaria que tivesse mais notebooks carregados via USB-C na área gamer, tá? Eu sei que a USB-C não trafega tanta energia assim ainda, mas, pô, gostaria em vez de ficar carregando fontes. Eu acho que está se ajeitando, Luque. Está indo para esse caminho, né? Está indo por esse caminho. A gente já vê, por exemplo, o HP Homem Transcend lá fora, que vem com carregador de 140 watts. Tudo bem, ele é muito mais carregado de qualquer outro com a especificação dele. Podia ser, sei lá, usar dois cabos, sabe? Uma coisa assim, mas, enfim, né? É, não, aí, esquisito. O Guiz Air perguntou se esse Core Ultra é 15ª geração ou não? É 14ª geração. É que 14ª geração, pessoal, tem dois... A Intel deu duas linhas de 14ª. Um, que é o 14 alguma coisa... Por exemplo, ah, e 914900HX. É o 14ª geração, mas usando a arquitetura da 13ª. Tanto que é chamado de arquitetura Raptor Lake Refresh. Porque ele não está usando essa nova arquitetura da Intel. E aí, junto com os 14 alguma coisa, também surgiram os Intel Core Ultra. Que aí já são, realmente, utilizando uma arquitetura nova, que é os Meteor Lake, tá? Então, eles estão andando em paralelo. A Intel tem ainda os 14900HX, 14 alguma coisa. E tem também os Core Ultra, que, no caso, o Core Ultra 9, né? Então, são duas linhas paralelas. O Core Ultra parece estar muito mais voltado para essa área de produtividade. E para a galera gamer, gamer mesmo, que quer performance. Notebook parrodão, grandão, vai esquentar mesmo, tudo isso aí. Aí, continua usando os HX, né? Que é o caso, por exemplo, do Strix Scar, que nós mostramos aqui recentemente. Beleza? Mas, é isso. E acho que uma das perguntas que a gente mais vai ver na live é... Tô com o Book 3 Ultra. Será que vai valer a pena fazer esse upgrade? Porque, assim... Não sei, vamos ver hoje. Ele não tá tão mais caro. Lógico, comparado com o que aconteceu. Então, já já a gente vai chegar em preço. Vamos ver. Tem muito ponto aí no meio. Já já a gente chega em preço. Porque, mano, eu vou falar pra vocês, velho. Surpreendente. Algumas semanas atrás, a gente falou, pô, ah, esse Book 4 aí vai vir mó caro, não sei o que. Porque a gente tava vendo o preço que tava estimado na gringa, né? E, mano... Veio... Tipo assim, atualmente, óbvio que o Book 3 Ultra vai tá mais barato, né? É loucura você pensar que o Book 4 Ultra vai vir mais barato que o Book 3 hoje. Mas, se comparar os dois preços de lançamento, o preço do Book 4 Ultra, a versão i9, por exemplo, veio até mais barato do que a versão Book 3 Ultra no ano passado. Isso significa que nessa mesma época do ano que vem, talvez esses caras estejam mais baratos do que o Book 3 Ultra tá hoje. Vai depender da economia também. É surreal falando isso. Mas, tipo assim, o preço dele veio muito bom. Já já a gente mostra, né, quais foram os preços. Não só dele, mas acho que toda a linha. É que, assim, depende da ótica que você vê também. O preço base veio caro. Mas é que aí você tem que ter as manhas, tem que seguir o bandipromos.com, porque aí você vai botar um cuponzinho ali, vai botar um cashbackzinho de 20% e aí esses caras saem muito mais baratos, né? Ao invés de pagar 18 mil nesse cara, você pode pagar 11 mil reais. Na versão 40 e 50, ao invés de pagar 13 lá, 14, pode pagar 9. Então, pô, é bem... O preço veio bem atrativo. Mas, Vap, o pessoal tá perguntando aqui, pô, e essa tela aí, Vap? Trinca ou não trinca? Porque, pra quem não sabe, um dos grandes POs do Book 3 Ultra... Olha, e eu usei o Book 3 Ultra por muito tempo, tá? Comigo não aconteceu isso. Mas muita gente tá tendo muito relato de trinca de tela no Book 3 Ultra. Aí tem teorias das compilas... Teoria falando, ah, porque o teclado esquenta muito, quando encosta, trinca, não sei o quê. Não dá pra saber exatamente o que é. Aparentemente, tem a ver com a fragilidade da tela mesmo, né? A tela, ela é muito fina. Então, por exemplo, dependendo de como é que você abre, se você abrir a tampa do notebook segurando aqui pela lateral, cara, vai entortar a tela e ela vai quebrar, né? Você tem que abrir segurando no meio. E se você tá na mochila e tem uma pancada muito forte, ele tem um corpo sólido. Tipo, não é qualquer coisinha que vai quebrar também. Mas, no Book 3 Ultra, tá tendo muito relato de trinca de tela, né? Muito relato. E não é só aqui no Brasil. Lá fora também. Por exemplo, até do próprio Book 4 já tem alguns, viu? Então, mas o ponto é, pessoal, mostra de lado, Vap. Olha a finura dessa tela, né? Infelizmente, eu acho que seria melhor a tela um pouquinho mais grossa, mais resistente. Eu preferiria, né? Mas tomem cuidado com essa tela, porque ela é muito fina, cara. Tipo assim, se você pegar aqui na lateral... É bonito de ver assim? É bonito de ver? É. Mas, cara, é muito frágil, né? Então, imagino que, pô, quem pega e abre segurando aqui, tipo, na lateral, o Alienware aguenta aqui, ó. Não vai trincar a tela, porque a tela dele aqui é robusta, né? A tela do Book 4, mano, se vai pegar na lateral e baixar, ela é capaz de trincar agora, né? Então, tem esses cuidados. E é aquilo, eu acho que, mano, fica de olho nos relatos. O pessoal falou que já tá tendo relato na gringa também, tela trincada, porque é muito, muito frágil. É uma tela realmente sensível, mas não é só sensível... Olha só o link que eu vou fazer. Ela não é só sensível de quebrar, sabia? É sensível ao toque também. Mostra aí, Vap. Cara, mano... Fala do meu marketing. Que isso, nunca vi isso. Aí, ó, sensível ao toque também, né? Aí, a questão é, gostaria que fosse só sensível ao toque. É, essa foi uma das mudanças de tela. Talvez ela seja sensível a tudo, inclusive a quebrar, mas... Eu fico até me perguntando um pouquinho, assim, é interessante ter ela acertante? Nesse modelo, eu não sei. É legal, mas não sei se precisava. É, cara, é assim... A gente tava até discutindo um pouco antes, porque a gente comentou, pô, talvez seja por causa do custo, né? Que, às vezes, compensa muito mais fazer todas as telas da linha Book 4 touch do que uma só não ser touch. Sim. Mas eu acho que a do Book 4 normal não vai ser. Apesar que ele vai ser IPS, né? A Book 4 normal vai ser IPS. Mas é que, cara, é legal ser uma tela touch pra quem vai utilizar. Eu iria utilizar? Eu não utilizaria. Mas... Agora, é. Agora eu tô olhando no chat, talvez exista uma pessoa que vá gostar disso. Quem usa muita canetinha. Talvez. Só que é meio... É compatível? Não sei. Não sei, não faço ideia. No Book 360 era. Mas o ponto também é o seguinte. Cara, eu reclamaria de uma tela touch se ele fosse mais caro. Se ele viesse custando mais caro que o Book 3 Ultra do ano passado, eu falaria, pô, pô, devia tirar esse touch, iria baratear. Mas no preço que veio, não tem muito o que reclamar, sabe? Tipo, ele veio no mesmo preço no Book 3 Ultra do ano passado que não tinha tela touch. Tipo, pô, se fosse ficar mais barato tirar essa tela touch, eu preferiria. Mas ok, tá lá. Quem quiser usar, pode acabar utilizando, né? Uma outra diferença que tem na tela agora é que além dela ser touch, ela tá com acabamento também com um antireflexo ali. Tá com um reflexo um pouquinho menor, né? E a gente não tem aqui o Book 3 Ultra pra comparar, mas ó, tá vendo esse reflexo aí? Na teoria, ele é pra ser muito maior. Mas essa tela tá... Pra quem tem Galaxy S24, a Samsung implementou essa mesma tecnologia no smartphone S24, né? Bom demais, viu? Bom demais. Ele reflete menos. O acabamento é glossy, não é acabamento matte, então você não perde fidelidade de cor, mas ele reflete um pouco menos aí. Pra você que tá num ambiente mais claro, muita coisa clara atrás, né? Vai dar uma amenizada. Não resolve, mas dá uma amenizada aí. Lá no evento, eles botaram o Book 3 Ultra e o Book 4. Mano, a diferença é absurda. O Book 3 Ultra reflete tudo que tá atrás mesmo. Parece que lá nem tinha acabamento antireflexo, pra falar a verdade. Aqui você vê que ele reflete, mas ele diminui muito a intensidade. Se tem uma luz atrás, por exemplo, ele tira muito a intensidade da luz. Você vê, né? Tipo, a lâmpada atrás, mas você não vê tanto aquele glow da luz. Então, tem essa diferença também na tela aí. Ah, e tem outra diferença também. Eu anotei aqui. Agora, a tela do Book 4 também tá com sensor de luminosidade ambiente. Ah, então ele pode... Se você ativar... Ele vem ativado, acho que você já desativou de fábrica, né? Não, eu desativei, mas eu ativei de novo. É, talvez porque ele tá com muita luz, mas ele controla o brilho da tela de forma automática. Acho que é... Será que... Eu tenho que ver onde que é exatamente. É. Será que por cima ele tem o... Pensor de luminosidade. E aí, pra ele diminuir um pouquinho o brilho da tela. Sim. Você não forçar... Ou será que ele vai se fazer ao contrário? Ó, já foi. Foi? Tira aí. É. Acho que ele demora um pouquinho, né? Ele não é muito rápido nesse cálculo aí. Mas ele... Beleza. Ele apagou a tela. Ah, já voltou com o brilho maior. Já voltou com o brilho bem mais alto. Então ela ajusta automaticamente. Sim. Aí tem sensor biométrico? Tem sensor biométrico. Isso aí, ano passado, já tinha também, né? Então teve essa diferença também do sensor de luminosidade. Não sei se vocês estão reparando, o chat, acho que ninguém falou sobre isso ainda. Ninguém falou, eu tava olhando, eu ia comentar agora. Mas levanta um pouquinho esse notebook, o KVAP. já tá ficando um pouco exagerado, vocês não acham não, velho? Você não queria touchpad grande? Eu queria, eu queria, mas aí eu confesso que deu uma passada, eu acho. Passou um pouco do ponto. Olha o tamanho desse touchpad, meus amigos. Muito grande, cara. Olha isso, velho. Cara, aí a pessoa não precisa nem ter tela touch, usa canetinha no touchpad. É. virou uma mesa digitalizadora aí, cara. Muito grande. Também de algumas mesas. Cara, eu gosto. Mas assim, eu confesso que visualmente falando ficou estranho. Eu, tudo bem se fosse um pouquinho menor ali, mas é isso. Tá mais que a palma da mão? Não. Não? Não dá, mas ó, a palma aberta é muita coisa ainda. Tá, mas é muita coisa. É um smartphone meio, mais ou menos. É um iPhone 15 e meio, mais ou menos, de tamanho. É bem grande. Então, é isso aí, ó. É nesse caso, que talvez atrapalhe na hora de digitação. Você faz teclado touchpad, teclado touchpad, teclado touchpad, vai esbarrar sem querer. Você tá usando. Fala tu. É, eu falei, eu teve um momento que eu fui digitar e tocou acidentalmente no touchpad, mas aqui nem foi tão ruim. Onde eu usei por menos tempo, e senti um incômodo maior foi no Blade. Ah, sim. É, o Blade é outro. A questão do Blade é porque essa bordinha inferior é menor ainda do que isso. Então, no Blade eu apoiei e tava com a mão assim, mais ou menos apoiada, e tava tentando deslizar com dois dedos pra rolar a página. Ele tava identificando três toques, então ele tava minimizando e maximizando a janela. Porque no apoiar, um pedacinho da minha palma tava encostando. Ali sim, realmente ele não identificou que era um toque acidental e descartou. Então ali, teve, tiveram alguns erros de uso assim. Aqui por enquanto, nada muito grande não. Mas, de fato, você... É porque tem Palma Rejection, beleza, você bateu a tela ali, aí vai trincar essa tela aí, eu quero ver depois. Mas, o teclado tá ficando muito apertado em cima. Mas não é tão sensível assim também, tá? Eu vi o pessoal falando no chat, ah, vai quebrar, vai quebrar. Mano, a gente fica brincando, mas mano, eu usei o Book 3.8 por muito tempo, e velho, teve uma hora que eu falei, mano, eu vou de propósito fechar com tudo, eu vou de propósito fechar com ele quente e comigo não trincou. Eu sei que tá tendo muito relato, mas, tipo, a gente tem que descobrir de onde, em que circunstâncias isso tá acontecendo, né? Fica brincando, mas não é tão prático assim também. E não sabemos nessa versão também, né, como é que tá. É. Eu queria falar que a altura do touchpad aqui já, principalmente, é o ponto, né, que incomoda. O teclado parece ficar ficando cada vez mais espremido lá em cima. Lá em cima. Já vai perder a fileira da F1, tá ligado? Mas algo que eu gosto é que o teclado dele é completinho. Tem o numérico, tem as setinhas, perfeito, cara. Perfeito. Não tem uma coisa. O notebook 16 polegadas tem que ter isso. Não tem uma coisa, que não tem nem nos teclados da ASUS e nem nos da TongFeng também. Ponto de interrogação e barras. Tem que usar no Ctrl Alt Q ou Ctrl Alt W ou Alt G R Q Alt G R W, né? Mas de resto, ele é bem completinho, botei um power separado do teclado, né? Retro iluminação na cor branca e ele também tem aquele esquema de ajustar a iluminação de acordo com a luz ambiente, né? Então, pô, é um notebook bem legal, cara. Assim, tudo isso aí que eu falei pode parecer detalhe pra quem gosta de notebook gamer, que é a pessoa que gosta de notebook gamer que é performance. Mas pra quem gosta de notebook produtividade, tá ligado aqui, velho? São coisas que facilitam a vida. Você não tem que ficar ajustando o brilho da tela, não tem que ficar controlando o brilho também do teclado, tudo automático, né? São pequenos luxos aí que são muito bem-vindos, né? No notebook desses. E a tela é uma tela AMOLED, a gente não chegou a falar porque é igual a do ano passado, mas é uma tela AMOLED ali de 120 Hz? 120 Hz. 120 Hz aí. AMOLED 3K, né? 2.880 por 1.800. Agora sensível ao toque. Com um brilho bom, brilho de 400 nits, aparentemente. Só que quando você ligou a HDR, o Windows reportou quase 700. Na spec tá 400 nits? Então, eu não encontrei a spec exata desse modelo. Mas agora a gente tá com um calibrador de cores. Então, a medição de hoje foi 400. Mais ou menos. O Vap tá explorando ainda, tá explorando pra ver como é que tá funcionando. Aprendendo. Mas ele reportou 400 nits lá. É. Que beleza. Então, é. Mas acho que é isso mesmo. Mas tá aí, ó. Então, a matela AMOLED ali com HDR, se você quiser ativar, continua sendo uma tela muito, muito bonita aí, né? 100% da CP3, né? Ela vem já com uns presets de Adobe RGB, o automático, o AMOLED normal, o sRGB e o DCI-P3. Consegue fazer essa configuração. Tá aí. Então, o Ricardo falou, 400 nits, perdeu 100% 100 nits pra versão anterior. A gente não sabe se a especificação oficial é 400 nits, tá? Na nossa medição deu 400. Pode ser que na especificação... Ah, a Samsung também não especifica, não divulga. Então, aí não dá pra saber porque ela não especificou exatamente, né? A gente vai ter que ver certinho qual que... Sei lá, pegar no panel look lá ou ver alguma coisa, mas, mano, é muito... Olha isso aí. É. Muito brilhante. E a tela AMOLED é delicinha demais. Inclusive, eu vi uma pergunta aqui do pessoal perguntando. Pô, MacBook Air ou Galaxy Book 4 Ultra? Eita. Tirando a integração, tá? Tirando... E trackpad também. Tirando a integração e trackpad, que eu acho que não tem como competir muito com o MacBook, o Book 4 Ultra vai ter tudo muito melhor, mano. Performance, a tela vai dar um pau porque o Air não é mini-LED, né? O Air é IPS. Aí, claro, vai depender se você quer ter a integração da Apple, né? O ecossistema da Apple. Aqui você tem o ecossistema da Samsung, da Galaxy. Porque aqui você tem... Também tem... O app testou, não funcionou 100% algumas coisas, né? Algumas coisas... Ele tá tendo que, tipo, baixar coisa por fora pra funcionar e tal, mas tem ali a integração, tipo, o Quick Share, que seria o AirDrop da Samsung. Tem a integração com o Galaxy Buds, né? Então ele tem algumas integrações legais pra quem é Android. Pra quem é Android não, pra quem é Samsung Galaxy. Samsung Galaxy. Não é qualquer Android também. Então é... Esse é o ponto aí. E o pessoal falou que tá mais prateado com relação ao ano passado. Sim, a cor dele mudou, né? Tá um pouco mais prata. Tô gostando de um notebook mais escuro, viu? Acho que eu gostaria que ele fosse pra um lado um pouquinho mais... Né, o lado... Pô, não sei. Eu achei que essa cor ficou muito bonita. Eu prefiro essa do que a anterior. Eu também. Ele ficou... Ele ficou elegante. Ficou elegante, né? Mas é que, sei lá, se fosse pra ser claro, eu gostaria que ele fosse bem claro. Bem claro, tipo branco? Tipo Legion, prateadaço, sabe? Bem clarinho. Mas eu acho que tá no mesmo tom, Luqueta. Pelo menos assim, olhando na câmera, parece. É, mas pessoalmente, acho que, sei lá, é que, mano, essa luz aqui que reflete, ela fica muito, né? É que a luz reflete, muda muito. É. Mas, enfim, uma outra coisa que falaram aqui sobre performance, né? O Nicolas falou, o Book 4 Ultra é muito mais forte que ganha até do MacBook Pro. Verdade. Tô com o MacBook Pro, que custou 15 pau, testei Cinebents hoje e pegou 13 mil pontos. Eu diria um pouco decepcionante. Esse cara pegou 17 pontos. 13 mil pontos que ele pegava? Do ano passado. Do ano passado. Então, sim, velho. Eu sei, o Mac tem outras coisas lá pra oferecer e aí entra na parte de briga de ecossistemas, né? Mas de hardware, mano, acho que não tem muito como discutir. O Book 4 Ultra, até o Book 3 Ultra, mano, ele é superior na questão de hardware, né? Aí sistema é outros 500. Mas é isso. Aí falaram aqui, ó, esse aí deve ser uma frigideira. Vamos testar hoje, mas que é uma... Ó, eu tava... Eu tinha anotado aqui tudo pra falar pra vocês. Uma última diferença com relação ao ano passado é o sistema de refrigeração dele. Porque... Eu não lembro exatamente como é que era ano passado, mas desse ano já tá utilizando o Vapor Chamber e eles otimizaram. E aí, qual que é... O que eles falaram no evento lá? Que esse notebook vai passar menos o calor pras tuas mãos. Pra quem tem Book 3 Ultra sabe que ele esquenta muito na cacaça. Principalmente se você usar o modo de alto desempenho. Quase que não dá pra usar se você tiver jogando na cacaça do Note com a mão em cima do Note. Quase que não dá pra jogar. Dá, mas te incomoda. Hoje que tá friozinho em São Paulo, daria. Mas, tipo, alguns meses atrás tava quente, você não ia querer fazer isso. Só que, mesmo sem jogar, no Book 3 Ultra ele esquentava um pouco na cacaça, mesmo num uso meio normal. Pra quem usa no colo, por exemplo, ele esquentava um pouquinho embaixo e tal. Nesse cara, o Vapor tava rodando o Cinebench, botou a mão em cima e, por enquanto, ele tava tranquilo. Então, parece ter melhorado essa questão de transferência de calor, né? Dos componentes pra tua mão. Vamos ver em jogos como é que ele vai se sair, tá? Mas, pelo menos no uso cotidiano normal, ele tá esquentando bem menos do que esquentava o Book 3 Ultra. No estresse, aí eu não sei porque ele é muito fino, né, velho? Não sei se realmente vai dar pra aliviar tanto essa parte porque não tem mais, não tem onde disparar calor, cara. É. Mas, no uso básico, ele realmente tá um pouquinho melhor. Entendeu? Mas, tá aí. E, ó, perdeu. Faz quanto tempo que a gente tá ao vivo aqui? 39 minutos? Essas são as diferenças do Book 4 Ultra com relação ao Book 3 Ultra. Agora, acho que a gente pode partir para os testes, né? Pra ver algumas coisas, algumas melhorias. E o que a gente vai testar, Luqueta? Ah, a gente é gamer, né, TC? A gente gosta de um joguinho, não gosta? A gente gosta de um joguinho aí nesse Book 4, mas se vocês quiserem que testem outra coisa, vai falando aí pra cá também. Sabe alguma coisa que a gente pode testar, Vap? Antes de jogos. Cara, eu tinha ouvido falar de testar NPU. Agora, como? Não, problema é como. A gente tinha marcado o nome do software, não tinha? Tem algum software. Se quiser baixar aí, ó, NVIDIA Canvas, talvez utilize. Só que tem um problema, pessoal. Ó, deixa eu explicar uma coisinha. Então, mas é o seguinte. Legal, ele tem NPU, mas, mano, a RTX é muito melhor pra processar inteligência artificial do que a NPU. Todos os softwares que a gente for rodar de inteligência artificial nesse Note, vale muito mais a pena a gente jogar na placa de vídeo, porque ela vai ser melhor do que a NPU, tá ligado? A NPU, ela foi feita mais pra quem não tem a placa de vídeo dedicada. Então, esse é um conflito que eu já vi algumas pessoas argumentando, que, tipo, pô, faz sentido você ter um Core Ultra junto com uma RTX? Porque se você tem a RTX, ela é melhor pra processar IA do que a NPU. A NPU, ela é boa pra caso você não tenha uma placa de vídeo dedicada, que é o caso, por exemplo, do Book 4 Pro. Vai servir, Luqueta, pros outros modelos dele, que ele é o único que tem dedicada, né? Exato. Qualquer outro modelo dele já vai de boa. Exatamente. Mas a gente pode ver aqui alguma coisa, né? A gente pode tentar... Sei lá. Tem que ver também, porque, mano, vou te falar, a gente nunca testou NPU. Não sei o que daria pra fazer. Mas é legal ele ter um Intel Core Ultra por conta da autonomia de bateria. Isso foi um ganho muito relevante. Diria que foi um dos principais ganhos relevantes que eu diria nessa nova versão foi power. Os componentes agora chegam a ter mais performance porque tem mais energia. E a autonomia de bateria agora tá bem interessante. Pra mim, são os dois grandes motivos de evolução desse Note. O resto, pra mim, é um pouco mais detalhe, tá ligado? Tipo, ah, ok, melhorou aqui, melhorou ali e tal, mas pra mim não foi grandes, grandes mudanças, não. Tá? É... É... Dá pra mostrar a parte da NVIDIA lá, né? Que agora ele realmente tá mostrando 80 watts, né? Então, quer mostrar um pouquinho do notebook pra galera, Vap? Aí, outra coisinha que perguntaram, marca de dedo. Esse aí não tá mostrando muita não, né? A cor disfarçou. É, na teoria, notebooks mais escuros mostram mais, né? Sim, na teoria. Mas esse mostra bastante o touchpad, né? O touchpad dele tá marcando um pouquinho. O touchpad e o teclado. É, mostra aí um pouquinho pra galera pra ver se elas pegam ali, ó. Dá pra ver, eu acho, já. Vou pegar um pouquinho. No touchpad e o teclado ele vai pegar um pouco mais do que na KK Sensei por conta da cor, né? Dá essa disfarçada. Porque agora tem a tela pra encher de marca de dedo também, se você quiser. Se você quiser. Se bem que a tela gloss, se você passa um paninho ali, já era. É mais fácil. Eu não vi nada desse notebook ainda, Vap. Então, apresente para nós. Bom, o hardware, como a gente comentou, né? Ele é um Core Ultra 9185H 1420 mais 2 de NPU. Então, vira um 1622 que é NPU. Tá aqui. A gente vai ver essa aí, Vap. Quer ver ela funcionar, Vap? Abre a câmera aí. Ah, inclusive, já vamos testar o webcam que pediram pra gente testar, né? O webcam dele aí. É, beleza. Aí deixa a NPU do ladinho pra gente ficar vendo, mas tá vendo ali em cima uns efeitinhos? Ih. É, bota aí esses negócios aí. Esses negócios, teoricamente, vai utilizar. Ah, já subiu aqui o uso do 3D de NPU. Então, tá utilizando já um pouquinho da inteligência artificial e aí ele tá meio que configurado pra puxar da NPU em vez da NVIDIA, né? Dá uma olhadinha, vê se a NVIDIA tá trabalhando. Não tá, tá vendo? Não, a GPU tá zerado. Esse é um ponto. Vamos por... Pô, você quer economizar energia, tá ligado? Você vai entrar numa caldo Zoom, vai utilizar esses recursos? Pô, não queria que a GPU estivesse renderizando isso porque vai gastar muita energia. Uma das desculpas, uma das explicações, né? Das fabricantes de utilizar a NPU junto com as RTX é porque elas gastam menos energia. Então, pra coisas básicas tipo isso aí que vai estar fazendo, aí você vai em cima da NPU mesmo, né? Que aí ela vai ser mais eficiente. E aí tem aí o desfoque. Não tá. O que é esse contato visual que tava escrito ali? Ah, olha pra mim, olha pra mim. Não, mas fica olhando pra câmera, mas só o olho vira pra mim. Então, isso aqui não tá funcionando muito bem, não. Não, ele não tá funcionando. O Vibe, eu tô vendo o Vibe olhar pra cima. É, eu tava tentando ligar só ele. Tá funcionando, não? Passando o olho assim, ele não vai. Era pra fazer isso. Era pra ele fazer, tipo... Enquadramento automático. Ficar seguindo. Toma o Zoom. Zoom dramático. Dá o Zoom. Tá um pouco atrasado. Tá um pouco lento. Mas ele faz esse encontramento automático, né? É. Só que... É isso. Aqui, não sei se é questão de tá numa NPU, ou se é... O programa da câmera, né? Tá funcionando, mais ou menos. Você tem tudo isso via RTX. É. Você liga o RTX. É que eu bati aqui sem querer. Você liga o RTX Broadcast. Sim, sim. Você tem tudo isso. Provavelmente vai funcionar melhor, mais rápido. Só que vai gastar muito mais energia. Aqui a gente viu. O NPU, agora que eu desliguei tudo, ele pode trabalhar. A NVIDIA não trabalhou em momento nenhum, né? Você vai trocar. Você vai colocar mais energia, né? Gastar mais bateria, principalmente se você estiver fazendo isso fora da tomada. E aquecendo mais também. Aqui, por uma coisa simples, acho que o aquecimento é o menor dos problemas, só que o gasto de energia fora da tomada vai ser consideravelmente maior. Sim. E, Vapim? Vai ter um resultado semelhante. Webcam. Parece muito boa, tá? Avelita aquela configuração de volta. Rapidinho. Parece que teu olho, ele fica esquisito, mano. Contato visual? Ah, acho que tá normal, mano. Acho que é mais o ângulo mesmo. Não, tinha impressão que o olho dele tava mais branco ainda. Bota pra gravar aí, Vapim. Vamos ver. Deixa eu perguntar se começa a gravar, se faz diferença. Olha pro lado aí. Opa, eu vi um... Opa! Ah, não! Tá funcionando? Sim, fica olhando pro lado. Tá nada. É que eu tô no lado eu tô passando aqui, ó. Tá nada, tá nada. Eu tô dando a volta com o olho. É, não. Isso aí é tipo a promoção do Book 3, outro que teve no Mercado Livre. Fake. Dá um stop aí, Vapim. É... Quer perguntar a resolução? Qualidade dessa webcam aí? Não. Falando em qualidade de imagem, ela tá muito boa. Parece, pelo que eu tô vendo aqui, parece boa, meu. Agora, configuração de câmera. É em vídeo aí embaixo. Full HD 30 fps. É, só mostra isso. E Full HD normal, né? Não, mas a qualidade parece bem boa. Não tem granulado, a gente tá no estúdio aqui, né? Então... Ah, não, mas mesmo assim, essa luz aqui tem muitos webcams que iam estar com uma cor totalmente estranha, desfocada, ela tá conseguindo controlar bem o monte de luz que tem aqui atrás e manter o foco também. A qualidade é boa. Não é 60 fps, né? Mas tem uma qualidade bem relevante aí. Falta, vamos voltar lá no... no hardware do Notewap. O gerenciador de novo, né? A gente falou sobre processador, NPU, memória. 32 GB, né? Soldados. 7.467 MHz. Quase na frequência do meu PC. Ah, não mais que o meu PC. O meu PC tá 7.200. Verdade. Frequência bem alta aí. Só que memória soldada. Essa é a mesma frequência do Zephyrus, né? Também. É, soldadinhas. Esses notes aí. SSD não é soldado, né? Ele vem com separado aí da Samsung, obviamente, né? Da Samsung. 1 Tera. É, Wi... É, já vem... E aí tem um slot livre, né? Wi-Fi padrãozinho, X211. Aí tem a ARC, com uma placa de vídeo integrada, né? Pedindo até pra testar essa ARC aí. Pô, vamos ver se a gente testa aí. Tá um pouquinho de preguiça, né? Mas o... Porque esse cara tem uma RTX, aí de repente dá pra testar quando chegar o... O outro, né? Tipo... Vou pedir pra Samsung mandar o Galaxy Pro pra gente. O Galaxy Book 4 Pro. Aí acho que ia ser legal testar o ARC lá. É que é bastante o Pro, né, Luqueta? Vou te falar, entre todos os notícias que a Samsung lançou, eu gostei muito do Ultra. É o que eu pegaria, mas eu tô muito curioso pra conhecer o Pro. O que eu falava ano passado, TC? Eu ia falar, é o que você vem pedindo já. O dia tem o de 14 polegadas. Não, não só isso. Eu falava, meu, o Book 3 Ultra, legal, tem placa de dedicada, mas mó galera aqui do chat quer comprar um notebook pra trabalhar e não vai usar a dedicada. Não vai renderizar vídeo, não vai trabalhar com modelagem 3D, não vai jogar. Só que é um notebook bom pra trabalhar sem precisar da dedicada. Aí tinha que ir pro Book 3 360, mas a pessoa também não vai usar o recurso do Flip. Então, pô, faltou um Book 3 ali na época que tivesse uma tela com a mesma qualidade, fosse uma tela OLED, que tivesse um CPU forte, mas que não tivesse a dedicada, né? Esse ano eles trouxeram, que é o Book 4 Pro, ele tem um CPU, um Intel Core Ultra também, se não me engano, é o 7. O que é isso, né? Um de 13 polegadas, que era o 360, mas 360 é outra pegada, né? Então, é isso que eu falei, o 360 é o Flip, não é necessário. Vai pagar um recurso ali que você não vai usar. Aí esse ano tem o Book 4 Pro, e ele é de 14 polegadas, tem o Intel Core Ultra, mas não tem uma dedicada, então, pô, e tá mais barato que os Ultra, né? Não tá mais barato que o Book 4 360. Eu acho que muita gente vai acabar indo pro Book 4 360, mas tem uma diferença, o Book 4 360 não tem Intel Core Ultra. Então, o autonomia de bateria pode ser afetado lá. Ele tá indo com um bem diferente, cara. É, um final U mesmo, né? Tanto que ficaram tendo a dúvida, pô, mas um processador de primeira geração e esse notebook deve ser ruim pra caramba. Não. Não, é que ele perdeu um numerozinho ali. Ah, tá, é. É que agora ele tá indo com o 360 tá indo com o Intel Core 7 150U. É, não, mas é que aí resetou, né? Resetou. Resetou. Mas vocês estão achando que é fraco? O Book 3 360 do ano passado foi um dos mais fortes entre os modelos de produtividade aqui do canal. Se não me engano, ele ainda é o mais forte, não é? Entre os modelos... A gente vai filtrar aqui no site, a gente pode até filtrar e ver. Ah, não, é o segundo mais forte porque o mais forte mesmo é o ZenBook. Entre os modelos sem placa de vídeo dedicada, né? O segundo já era o Book 3 360 do ano passado. Então, desse ano, pode ser que entre aí o Book 4 Pro e o Book 4 360 também, né? Ah, me perguntaram se essa placa de vídeo é capada. Que placa de vídeo que é essa aí? Ela é uma RTX 4070. Ela não vai estar com 140 watts, que é a energia só da fonte, né? Então, aqui a gente tem sim um corte de energia, porém, é um corte menor do que a gente tinha no ano passado. No ano passado, tanto a 4050 quanto a 4070 era de 60 watts. Se você usasse o Note no modo de alta performance, não ficava nos seus 35 watts. E... Aqui já dá pra ver uma coisa. Saídas de vídeo, né, pessoal? Infelizmente, nenhuma saída de vídeo na placa de vídeo dedicada, tá? Não estamos falando de notebook gamer. Então, tipo assim, ele não vai ter essa preocupação de ah, você vai usar um monitor externo, a gente vai ser TG5, essas coisas. Mano, esse notebook tá cagando pra G5, então, tudo tá na integrada. Tipo assim, passa pela integrada pra depois chegar na dedicada, tá? Não vai achando que ah, se eu plugar um monitor externo na HDMI, então, eu não vou usar a dedicada. Você usa, mas você sofre um pouco o gagalo da placa de vídeo integrada assim como era no ano passado, tá? Isso, infelizmente, no notebook produtividade costuma ser assim. E manda aí as informações sobre o sistema, LAP. Informações do sistema, ele vem por padrão com um driver de estúdio, né? Aqui eu fiz a troca pro Game Ready pra testar. E não tem Advanced Jobs, não tem nenhum tipo de recurso, assim, mais gamers, nem mugs. E o TGP, né? 80 watts, potência máxima. 20 watts a mais do que ano passado. 20 watts é muita coisa, véi. É, bastante. Tô curioso pra ver. Cara, pra uma placa dessa vai ser bastante coisa, porque a gente testou uma 4050 com 115 watts recentemente. No caso da 4050, não fez tanta diferença. Desempenhou até melhor do que outras aí com 140. 80 é uma margem boa pra uma 4050. Ela vai ficar um pouco abaixo, mas não tanto quanto a anterior, viu? Só que no caso da 4070, eu já não sei. Não, a 70 eu acho que vai ter um impacto maior, porque a 4050 era... Ok, uma 4050, mas pra 4070 ela era nível 4050 gamer. Sim, a Dubuque 3 Ultra, se fala, né? A Dubuque 3 Ultra do ano passado. Mas a 4050 com 80 watts está com um TGP maior do que 4050 de um futuro notebook aí. Vai chegar. O Nitro V 4050, ele tem 75 watts. Caramba, o Dubuque 3. Então, pode ser que a gente em determinados cenários, lá ele vai ter uma fonte maior, ele vai distribuir melhor essa energia entre GPU e CPU, mas se você colocar um recurso totalmente de GPU, que normalmente entra mais nessa área de produtividade, de trabalho, renderizar alguma coisa específica, um 3D, é bem provável que o Dubuque 4 Ultra no modo de desempenho com RTX 4050 ganhe do Nitro V com 4050, que vai chegar ainda, né? Aí, de novo, vai entrar, pô, o Nitro custa um terço do valor, óbvio, ele é uma proposta completamente diferente. Só que você vê que aqui em GPU você já tem um ganho legal. Eu chuto até, mano, essa performance vai colar nas 4060, talvez. Então, lá embaixo, é o que eu imagino as mais fracas. Sim. Só que sai daquele nível embolado nas 4050 ainda, dependendo do jogo. Não só em jogo, Vap, eu acho que, mostramos acho que tudo aí, sabe o que a gente podia rodar aí? Não sei se vai dar tempo aí, mas tenta ver agora. Blender. Blender dá, Blender costuma ser rápido. Depende da internet. Eu acho que ele já tá baixado. Ah, então, beleza. Eu baixei, extraí, eu não sei se ele completou o download. Beleza, porque é o seguinte, esse notebook é muito mais produtividade, né? E aí, bom, a gente tem o resultado do Blender do Galaxy Book 3 Ultra do ano passado, 4070 mesmo. Então, a gente pode fazer essa comparação e ver o quão melhor tá a placa de vídeo para renderizações, né? O Blender, ele simula, né? Uma renderização 3D ali, né? Então, vai ser interessante. Vamos deixar o Vap rodando aí o benchmark do Blender, que a gente vai ver, mano, a gente já viu como é que tá o processador lá no Cinebench. Já consegue ter uma noção como é que tá a performance do CPU ali, né? Em uma aplicação muito pesada para processador. Agora a gente vai ver a aplicação em placa de vídeo. Isso envolve renderização, modelagem 3D, tudo isso aí. Vamos ver o quão melhor ele está com relação ao ano passado e se está realmente melhor, né? Às vezes, não tá muita coisa melhor. Já tá no modo de alto desempenho aí, Vap ou não? Já está, né? É, troquei agora. Ele tem três modos, o equilibrado, padrão, silencioso e alto desempenho. Sim. No Book 3 Ultra, a diferença era muito grande, né? Você não colocar no alto desempenho para serviços, para trabalho ou para jogo, e quer que seja. A diferença era muito grande, de contra você tinha um aquecimento muito grande no modo alto desempenho. Muito. É o que a gente vai tentar monitorar hoje também para passar. Por enquanto, ele está surpreendentemente frio. Então, velho, mas, mano, já devia estar esquentando, eu acho. É, pelo seu relato de uso de dia a dia sem colocar no modo alto desempenho, o Book 3 Ultra era bem mais quente, né? No nível de incomodar de fato. Por enquanto, eu encosto a mão aqui, ele está, ele geladinho de metal. Sim. Está bem tranquilo. É isso. Mas está aí. Lembrando, tá, pessoal? A placa de vídeo desse notebook aqui, ele é focado para a área mais profissional. Óbvio que a gente vai querer jogar, rodar um jogo aqui, é óbvio. Mas, o foco não é tanto esse, né? Se você quer performance em jogos, você não deveria estar querendo comprar um Book 4 Ultra aqui no caso. Mas no meu caso aqui, eu vi algumas pessoas no chat também, pô, meu uso é majoritariamente trabalhar. E naqueles, pô, sobrou uma horinha no final do dia, pô, eu quero jogar uma coisinha. Muita gente não quer comprar Mac por conta disso, né? O Mac, ele é excelente para produtividade. Tem ali, ele é muito fluido e tal. Mas no final do dia, você quer jogar, você tem que ter um console. Até dá, usando o crossover ali, dá para rodar jogo Windows, mas não fica a mesma coisa, tá ligado? E assim, quase que você tem que fazer uma faculdade para rodar os jogos no Mac. Não é uma coisa tão simples. A não ser que seja nativo, né? Do Mac. Então, acho que esse cara, uma excelente escolha é para essa galera que quer um notebook para trabalhar, mas também quer uma performance forte na placa de vídeo, seja porque trabalha com edição, coisa assim, ou porque quer jogar uma coisinha usando a mesma máquina, né? Não quer ter duas máquinas. Uma para trabalhar, outra para jogar. E aí, vamos ver? Enquanto o VAP vai rodando um teste ali, temos muitos Super Shats. Não, calma, mas calma aí, vamos dar uma segurada no Super Shat, porque a gente não falou sobre preços. É verdade. A gente precisa falar sobre preços, porque, mano... Comentou que surpreendeu, que a gente esperava valor muito mais alto, mas... Sendo bem sincero, eu achei que ia vir mais caro. Eu sei que não é barato, tá ligado? Mas, mano, Hulk 4 Ultra, 40 a 50. Hoje ainda está nesse preço, né, Valdecer? Está saindo exatamente nesse preço com o cashback da cuponomia. É, se você usar o cashback, porque sem cashback, ele está saindo por 11, né? Mas com cashback de 20... Porque, mano, o cupom está dando 18, eu acho, 18% no cupom, e o cashback está dando 20%. Então, mano, está dando... Ah, o dia é 18. É, o dia é 18, o cupom dá 15. Ontem foi quinta, dia 18. Ah, o cupom dá 15? O dia 18 foi o dia? Sim, é porque ontem foi a live da Samsung. Ah, entendi, pode crer, eu pensei que era 18%. Está aí. Mas, seja, de qualquer forma, vai chegar nesse valor de 9.200. Aí você fala assim, pô, nossa, uma 40 a 50 é muito cara. Talvez você ainda não tenha entendido a proposta do Hulk 4 Ultra. E outra 40 a 50 pesa menos que 2 quilos, tem uma tela AMOLED. tá ligado? E é tão fino, e é touch. Aí você para para comparar com... Tá certo, se você quiser economizar mesmo, você pode pegar o Hulk 3 Ultra do ano passado, que você encontra, tipo, ele aparece por 7 mil, né? Apareceu por 6 mil em alguns momentos, então, claro, é um lançamento recente, né? Mas por ser um lançamento recente e por vir com isso aqui, ó, que a gente achou que ia ser mais caro, né? A gente acha que o preço veio bem honesto. Considerando promoções, tá, pessoal? Não cometam o crime de comprar isso aqui sem estar em promoção, velho, tipo, ah, amanhã já acabou o cashback. Mano, espere então, porque a Samsung toda semana vai fazer essa promoção aí. Pelo menos do Hulk 3 Ultra, cara, pelo menos assim, uma semana assim, uma semana não. Toda hora tinha promoção de cashback, cupom, né? O desconto direto e na quase sempre que tem um desconto, tem junto um cashback grande. De 15% ou 20%. O Rodrigo falou aqui, lá fora tá 2.300 dólares. A Samsung Brasil é maluca. Eu não sei o que que a Samsung Brasil faz, mesmo, porque a gente achou que o Book 4 ia vir caro, porque a gente viu os preços na gringa. Cara, preço aqui no Brasil, a gente pega o preço da gringa e multiplica por 10, basicamente, né? Pois é. Mas aí a Samsung disse que esses notebooks estão sendo fabricados no Brasil. Não sei se é isso que tá fazendo eles ficarem um pouco mais baratos do que a gente tava esperando. O ponto é, é muita grana ainda, tá? Mas pra proposta que esse notebook tem e comparando com o lançamento do ano passado, veio num preço muito bom. Se ele tá assim agora, imagina a da Black Friday, tá ligado? Então tem chances aí de ser um sucesso assim como foi o Book 3 Ultra. Tem aqui o Book 4,360, né? Mano, e esse preço? Tc, quanto tempo a gente teve que esperar o Book 3,360 ficar nesse preço pra gente indicar, tá ligado? Nossa, mas demorou muito, cara. Muito. A gente começou a indicar na Black Friday, né? Mais ou menos, esse preço do Book 3,360. Luqueta, esse preço aí é o preço que você encontra praticamente o 3,360. Com o Core 5 também. Em algumas promoções você encontraria o Core 7. aqui se depende do cashback, mas é uma forma de economizar, né? Tipo, esse dinheiro você saca pro seu banco depois, então tá bem em conta também. Aqui é que... Ah, beleza. Tem uma outra opção que tá escondida aqui, mas é a mesma coisa. E aí tem a versão 4070 que é a que nós estamos testando hoje, né? Ele contando o cashback que tá saindo por R$11.627 aí também. Aqui é um preço um pouquinho mais elevado, né? Mas aí, aqui, aí você pode falar pô, tá muito caro. Aí eu te retruco. No caso aqui anterior, beleza, aí a 4060, 4050 aliás, os notebooks gamers com 4050, estão lá nos seus... Partem de 7 até o máximo de 8. É. 4070, querendo ou não, ele... Tirando o Helios 16, né? Ele tá mais barato do que qualquer outra 4070, até os gamers, né? Se parar pra pensar. O que é estranho, porque, mano, a fabricante ela paga pelo chip o mesmo valor, né? A mesma 4070, basicamente ali, só. Nada pra ser um pouquinho mais conservadora, né? Mas também, isso em promoções, sem promoção é um absurdo, aí sem promoção esquece, tá? Sem promoção, vamos ver se vai carregar aqui. Inviável. Sem promoção é inviável, velho. Pagar isso aqui é loucura. Aqui é muito caro. Por isso que você tem que seguir o ventipromos.com, porque aqui a gente vai te avisar. É muito difícil você pagar esse preço, porque, cara, você acha... A Samsung, ela faz live na terça e na quinta. Hoje ela fez na sexta também, mas... Dificilmente você vai pagar esse preço cheio. Sempre tem um cuponzinho e sempre funciona pra esses notebooks. Então, você sempre vai pagar algo nesse... Se você não pagar 17, 18, você vai pagar 13. O que já é aceitável. Mas é que... Aí... Sempre tem uns desavisados, tá ligado? Então, pô... Sempre tem. É bom. É bom sempre ficar ligeiro aí. Então, 11 aqui, né? E aí, esse cara que eu tô afim, velho. Esse aqui é o que eu tô mais curioso, né? Porque, mano, ele tem um Core Ultra, é o Core Ultra 7, 14 polegadinhas, tem tela AMOLED... O Touch não precisava ser, mas tem tela AMOLED Touch, né? 16 GB aqui podia ser 32 também, mas ok. E... Por 6.200. Aí, sabe o que eu fico pensando? O quê? Tirando... Deixando o ecossistema de lado. Por que comprar um MacBook Air M1 se pelo mesmo valor você pega um Book 4 Pro? Uma tela AMOLED já. E lembrando que o Mac M1 é de 2020, né? 2020. Eu sei. Tem a questão do ecossistema. Infelizmente, hoje, se você tem ecossistema Apple, você não consegue mais sair. É a mesma coisa que Galaxy, né? O VAP tá criando o ecossistema completinho do Galaxy aqui. Os caras comprou aqui o VAP e o TC compraram o Apple Watch, compraram tudo aí. Então, vocês estão ferrados agora. Vocês não conseguem... O Galaxy Watch. O Galaxy Watch. Vai lá. Vocês nunca mais vão conseguir sair agora do ecossistema Galaxy, né? Então... É, se fosse de uns pessoas no notebook, tava fechado. Tá fechado. Fechava tudo já, né? É. Então, já tem o Buds e tal. Então, aqui, tem essa questão do ecossistema. Mas, falando de máquina, eu acho isso aqui bem mais máquina que o MacBook Air M1. É, pelo menos, né? Nessa questão de hardware. O MacBook pode ter um pouquinho mais de bateria, talvez. Mas, enfim. Preços muito bons, cara. Achei que eles iriam vir mais caros. Mas é isso, tá? Samsung, pessoal. Saiba que... Normalmente, as promoções da Samsung em lançamento dependem de cashback e dependem de cupom. Tá? Se você não usar cupom e nem cashback, você vai acabar pagando caro no teu notebook. Então, fica ligeiro. Ah, mas onde que encontra essas promoções aí, TC? Pô, cara. Nosso site chamado bentipromos.com. Aqui, ó. Bentipromos.com, tá? A gente posta essas promoções, inclusive... O watch tá aí embaixo, inclusive. Aqui, os caras compraram essa aqui, ó. Os dois aí. Estão ansiosos pra chegar? Vocês estão... Então... O meu chega dia 24. No caso, segunda? Provavelmente segunda-feira chega, acho. Eles entregam bem... É. É, às vezes até chega mais sábado aí, né? E de repente sábado. É, Samsung normalmente entrega em dois dias. Pois. E ó, galera... Mas aí, o que eu ia falar é o seguinte. O bom da Samsung fazer lançamento é que ela não faz promoção só do que foi lançado, né? Então, mano, é um bom momento pra comprar isso aqui também, ó. Galaxy Book 2. Contando com cashback, tá saindo por 1.700. Meu cunhado comprou hoje, inclusive. Mano, isso é sensacional. Não tem... Eu acho que hoje no Brasil não tem opção melhor nessa faixa de preço que vai entregar tanto quanto ele. Nenhum faz o que ele faz. Ele é o melhor notebook pra quem quer notebook básico pra estudo. É isso. Tem vídeo no canal, inclusive, né? Ele não é dos mais fortes, mas ele é o mais completo. E... o SBC com carregamento e cena de vídeo, né? Na época, a gente pagou 2.500. Pagamos 2.500. Nossa, é verdade. Quase 1.000 reais. 900 reais é um barato. Pois é. Foi pra sair da faixa de notebook até 3.000, baixar pro notebook. Melhor notebook até 2.500. Hoje, estou no melhor notebook até 2.000 reais. Pois é. Ele foi abaixando e continua excelente. Muito, muito bom aí. Acho que é isso, né? O Lucas falou uma coisa que é verdade. Tomara que esse Book 2 não saia de linha. Tomara. Eu queria que não. Porque eu tava até discutindo com eles um pouco antes. Se o Book 2 sair de linha, lascou porque a faixa desses 2.000, 3.000 reais vai ficar ruim. Porque a gente vai ter o Book 3. Ele tá ficando um pouco mais barato, já tá aparecendo ali dentro dessa faixa aí. Só que o Book 3 é um pouco zoado porque ele só tem 8 gigas soldados. Você não tem expansão de memória e não existe versão dele com 16 gigas. Então, você vai ser obrigado a comprar ele com 8 e ficar com 8. E já era. É. Se começar a faltar RAM, você senta e chora. Eu acho que é meio que esse o pensamento. Porque não tem o que fazer. diferente do Book 2. Porque você tem dois slots de memória RAM. Os dois são trocáveis. Mas sabe qual que é o problema? O Book 2 já tá duas gerações atrás, né? Mas estamos no Book 4. Já tá duas. Esse é meu medo, tá ligado? Eu não tiraria. Porque, pô, duas gerações atrás, mas tá vendendo muito. Então, mas aí pra nós, usuários, maravilha. Tá baratinho. Mas será que a Samsung tá lucrando com isso aqui? Ou ela tá desolvando estoque? Tá ligado? Esse é o ponto. Acho que lucra, hein? Acho que lucra. Será, então? Aí vamos ver, né? se ele vai continuar. Porque se a Samsung só estiver desolvando estoque, tipo, ó, tem que limar o estoque que a gente tem do Book 2 pra vender o Book 3. Aí, meus amigos, aproveita e a última leva do Book 2, então, que a gente vai ficar sem recomendações nessa faixa de preço aqui. Vai ter recomendações. Tem um VivoBook aí também, né? Que fica mais ou menos por aí. Mas nenhum deles, pra mim, é tão completinho quanto esse Book 2 aí. Nenhum deles carrega pelo SBC, Luquita. Pois é. Diferenciado. Ó, o Viper já testou o Blender. Já, já eu mostro. Também. Pra mostrar a fonte desse Note, pessoal, acho que a gente nem precisa mostrar que aquela fonte... Ah, quer pegar? É, dá pra pegar. É que eu não lembro se ela é igualzinha do 3 Ultra. Eu acho que talvez seja um pouco maior só. Aí quem tem consegue confirmar. E aqui é um resultado interessante. Rapaz! Já chegaremos lá. Deixa eu pegar a fonte ali, mas esse Blender aí foi legal. Ô, posso falar uma coisa? O MacBook me decepcionou um pouco nos resultados multicore, né? Processador. E vou te falar aqui também no Blender me despeçoar um pouquinho. Mas ó, pra quem perguntou de fonte, essa é a fonte do Book 4 Ultra. Minúsculo. É um carregador celular. Um pouco maior, talvez, mas... O que é maior? Ele nem tá quente, tá? É igual a fonte do S145 que a gente tinha, lembra? Que a fonte dele era toda no... Não fala isso, porque eu odiava aquela fonte. Porque... Pô, eu achava muito ruim também. Muito ruim. O cabo era muito frágil. E aqui, mano... Zoou o cabo? Troca o cabo, tá ligado? Porque... Não, troca o cabo. É um carregadorzinho. Esse formato de fonte é ruim pra você colocar na tomada. Isso é. Porque se você colocar, por exemplo, uma tomada de... Imagina que você tem uma régua. Você coloca na primeira lá de cima, você tem que colocar ele virado pra cima. Porque se você colocar pra baixo, perdeu a régua. Digo mais, dependendo... Se a sua casa for meio velha igual o meu apartamento é aqui, as tomadas estão meio tronchas já. Você bota isso aqui na tomada, ele fica meio que pendurado pra fora assim, tá ligado? Ele é meio pesadinho. Então, aquela tomada que não é encaixada, ele vai ficar pendendo pra baixo. Mas é legal. E o bom é que dá pra se usar outros carregadores, né, mano? Você pode comprar o carregador da Basils, que é outro estilo. É, ele é Power Deliver, né? Power Deliver. Por isso que é 140 watts, né? O carregador Power Deliver 140 vai normal. Ó, Vap, eu vou te fazer voltar pra lá pra conectar aqui de volta. Peraí. Vai lá. Bom. O Vap acabou de acessar o Blender. Eu tô com o Blender aberto aqui do Book 3 aberto. Só pra gente comparar. Tá, calma aí então. Pegamos aqui... Abre o Dual Air. Ô, louco. Oi? Abre o Dual Air. É isso mesmo, Tio? Ô, louco. Mas ó, pegamos 3.989. Isso é print ou isso aí é o software mesmo? É o restado aqui, né? Faça o mouse em cima das bolinhas aí. Onde que ele tá mais ou menos, ó? Tá aí, né? É, que aqui ele não marca 100%, né? Ele ainda tá na série 3080 e 3070 Ti. Tá, quanto que tá... Qual que é o número? 3.989? Então vamos lá. É, Luqueita, vem comigo. Não, eu tô com o site aberto aqui, vamos ver. Ah, pode crer. 3.989. Não, peraí. Primeiro aqui, ó. O Book 3 do ano passado tava aqui. Não foi mal não, tá? O Book 3 do ano passado foi... 3.300. Lembrando, tá, pessoal? Ele tava naquele 4050, 4060. Não até é sintético, porque é só GPU. É verdade, aqui, ó. 4050, 4060 aqui, né? E lembrando, Blender usa só placa de vídeo, tá? Então, tipo, é diferente de você rodar jogo que usa placa de vídeo e processador ao mesmo tempo, porque eles têm que dividir consumo. Só que ele já tinha ido bem, mas é isso. Entre os dois aqui mesmo. Pegou quanto? 3.989? Isso. Ficaria aqui, ó. Na frente de uma 4070. É, junto com... Não moda desempenho. É, notifico. Junto com Helios Neo 4070. Pelo menos em renderização, vamos supor que, pô, você editou um vídeo e mandou renderizar. Aqui nós estamos quase com a mesma performance bruta na placa de vídeo do que um Helios 16, pelo menos falando do Blender, né? Claro, existem outros softwares, né? Que podem variar um pouquinho, mas no Blender... Mano, eu fiquei curioso agora, Vap. É muito difícil você instalar um Time Spy aí? Não, ele tá. É, rodar rapidão. É, porque Time Spy seria um benchmark legal. Porque se não tiver mais produtividade, vamos fazer alguns testes de produtividade nessa live aqui também, né? A gente vai testar o jogo também, mas o Time Spy também é um teste sintético legal pra gente ver, né? Mas, cara, gostei do resultado aqui, viu? Vai fazer bonito na tabela de sintéticos, pelo menos. Aí, agora, vamos ver aqui, ó, nesse benchmark aqui do Time Spy. Também é focado em placa de vídeo, né? Aí, vamos ver. Aí, simulando mais um jogo. Um jogo mesmo? Tá, a gente vai... É, a performance mais simulando cenário de jogo. É só de GPU, né? Você consegue isolar, ele te dá o resultado total, CPU e GPU. A gente vai observar somente o GPU, que é o... Pra ser o comparativo. Aí, pode ser um indicativo do ganho em jogos. O Book 3 Ultra tem Time Spy também? Eu acho que tem. Deve ter, pô. Book 3 Ultra, o 3, o 3, tá aqui embaixo. Pegou 8.759, igual umas 40.50, ó. Tá junto com as 40.50 aqui. 40.50, pega. 40.50, pega. É, será que vai ter isso aqui de ganho, mano? Não sei não, hein? 12.000. 40%? É, 40% a mais. O Blender subiu 20. Ó, se ficar aqui, tô feliz já, mano. Se ficar aqui, véi. Se ficar aqui, tô feliz já. Ok. Acho que dá pra esperar isso aí, talvez, viu? Vamos ver, vamos ver aí. Animador, né? Animador, cara. Vou te falar. A gente não testou nada aí, né? 20 vatomazes. Mano, agora eu queria testar jogo. Foi uma boa experiência. Agora, vamos testar o Time Spy, mas agora eu quero ver em jogo também, que às vezes em jogo vai fazer uma diferença boa, hein? Perguntaram sobre webcam? A gente abriu webcam agora há pouco, mano. Muito boa. Full HD, só que 30 fps. Podia ser 60? Podia, né? Podia. Tinha, mas eu nem sei se o software, tipo, um zoom da vida, se ele aceita 60 fps. Porque a Samsung não vai estar pensando em você fazer streaming, né? Está pensando realmente em zoom. Participar de reunião, né? É, nessas palestras que a galera faz, os caras só falam de zoom, tá ligado? Acho que o zoom dominou meio corporativo nessa questão de reunião aí. E aí, mano, essa parada de inteligência artificial é muito exemplo no zoom, por exemplo, né? Então, às vezes, 30 fps já é o suficiente para um zoom da vida e tal. Alguma coisa assim. Perguntaram se testamos a velocidade do SSD. Você não chegou a testar não, né? Ainda não. Sua autor está instalado, mas não... Ou deu teste. É. Aí. Bom, e ó, pessoal, passando aqui para avisar, porque nós temos o nosso site de promoções, o benchpromos.com, onde a gente posta promoções de notebooks e periféricos. Então, depois vai lá dar uma olhada que você vai curtir, fechou?